Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação do Dr. Thiago com a Clínica Revive, falando sobre tratamento especial para espinha. Em seguida, Maria Chique Acessórios com muita coisa bonita. Vale a pena você conferir o nosso editorial. Lange Reissia, dando pontapé inicial com as novas marcas, marcas badaladas que vêm se incorporar, as que a Geneusa já vende na loja. E um editorial nessa linha de praia-piscina. Depois, Mundo das Gêmeas, MDG também participando do programa. Nós conversamos com a Amanda e ela mostra e fala das novidades, das peças interessantes em tamanhos especiais que eles possuem na loja. Santa Lola com mais novidades. Muita coisa bonita chegando na loja em bolsas, sandálias gladiadoras, em diversas alturas. Luiz Home Office também participa do programa. E aí, o Geraldo fala sobre diversas promoções especiais aí na linha da Luxa Flex. E o que encerra o nosso programa é o decílio que a Viavai realizou dentro da loja para mostrar as novidades. Primavera, verão, dando pontapé inicial aí com as grandes marcas que nós trabalhamos com exclusividade de Belo Horizonte. Vale a pena você conferir essas novidades para finalizar o programa, o decílio da Viavai do verão 2015-2016. Mas a gente começa com o Dr. Thiago da Clínica Revive.